Tirar a câmera da mão pra parar de me filmar, meu irmão. Eu não tenho direito de imagem pra ele, não. Ô, meu irmão, para de bater foto minha aí, meu irmão. Para de bater foto minha aí, meu irmão. Ô, ô, ô. Tá batendo foto aí, meu irmão. Porra, não tô direito de imagem não, meu parceiro. Cuidado aí, meu irmão. É porque você é muito lindo. Não tenho direito de imagem não, meu irmão. Não tô vendo essa... Não tenho direito de imagem não, meu irmão. Caraca, velho. Coisa quebrando tudo. Tá, agora é o seguinte. E se dispara, central. Na frente do hospital. Central.